Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez com você hoje aqui na nossa série sobre os terrenos para construção eu vou mostrar aqui para você um terreno considerado em aclive, um aclive médio para a gente conversar um pouquinho a respeito esse terreno aqui ele já tem um corte parcial mas eu queria antes aqui trazer para você algumas observações aqui com ele original então aqui praticamente é a parte que ele está sem corte, certo? tem praticamente se a gente pegar um nível zero aqui nós temos pelo menos aí uns 3 metros de aclive mais ou menos então eu vou mostrar uma situação aqui que o vizinho está fazendo que é bem interessante por exemplo você pode perceber o que ele fez ali ele praticamente vai colocar a construção ali na parte do meio, do meio para o fundo ao invés de ele fazer um muro de arrimo ali para contender ali pelo menos ali uns 2 metros ele trabalhou com um talude e praticamente fez a casa aqui nesse nível se a gente pegar desse nível aqui até a rua dá mais ou menos em torno de uns 2 metros e aqui provavelmente ele vai fazer uma rampa ou uma rampa aqui ou uma rampa aqui e essa terra talvez ele utilize ele faça um muro de fechamento então é uma solução interessante para quando você tem um terreno por exemplo vou até aproximar mais de longe para você aqui uma solução interessante ao invés de você raspar toda essa terra, tirar toda essa terra e jogar para fora aí você tem que estruturar muro lá no fundo, muro no canto aqui o que ele fez aqui? ele trabalhou com a topografia do terreno ele montou ali um talude ao invés de ele montar um muro ali, montou um talude mais ou menos uns 2 metros aqui nesse caso ele faz uma pequena contenção de muro de arrimo e coloca a casa aqui na parte de cima então você pode ver que ele fica com uma visão privilegiada uma visão mais alta assim por exemplo olha só, fica com uma visão bacana aí então uma solução interessante aí para você não precisar tirar toda essa terra aqui limpar todo o terreno aqui trabalhar com o muro de arrimo aqui muro de arrimo aqui não, você trabalha com o terreno acaba perdendo um pouquinho de espaço porque talude ali no fundo, você perde pelo menos um metro e meio você perde um pouquinho aqui na frente mas você não precisa trabalhar com a retirada de terra com a questão da plenagem então é uma solução bacana aqui repito mais ou menos, trabalhar com a topografia do terreno e apenas fazer alguns cortes parciais aí beleza pessoal? acompanha a nossa série, nós temos outros outros vídeos aqui dessa série dessa playlist que nós temos sobre os terrenos propícios para a construção e mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal Engenharia na Prática ative o sininho para receber as postagens compartilha nos seus grupos de WhatsApp os grupos de engenharia, os grupos da construção civil é isso aí pessoal, um abraço e até breve